Tudo bom, pessoal? Lá vai o carro, hoje feriado aqui nos Estados Unidos, estou trabalhando normalmente, mas feriado, dia da independência, né? O Independence Day, super conhecido, tudo parado, vocês devem ver aí diversas bandeiras, eu não estou gravando com as duas câmeras hoje, mas se vocês olharem no vídeo traseiro aí deve aparecer algumas bandeiras dos Estados Unidos, muitas casas com a bandeira dos Estados Unidos e do Texas, vocês vão ver, Texano tem muito disso, ele coloca sempre as duas bandeiras juntas, o que é muito bacana, que é muito legal, né? Mas vamos lá, vamos conversar sobre uma situação aqui que muita gente tem me perguntado, acabou virando notícia aqui, foi ouvir isso aí, foi noticiado em dois jornais brasileiros, falando que viajantes brasileiros que tiveram visto negado e tentaram entrar com o Oesta nos Estados Unidos e o Oesta foi negado, né? As pessoas estão me perguntando por que o Oesta está sendo negado. Bom, o Oesta pode ser negado, né? O Oesta, na verdade, ele é o Electronic System for Travel Authorization, eu acho que é isso, a tradução do Oesta, né? O ESTA. E é uma pré-checagem, assim como um visto qualquer e ele pode sim chegar aqui nos Estados Unidos, o agente pode te chamar, ao invés de você passar ali pela maquininha, você pode ser chamado sim, e se o agente checar a sua bagagem ou no pré-escaneamento da sua bagagem, ele achar que tem alguma coisa ali que é suspeita, ele pode te tirar da fila sim e pode te mandar de volta sim, como qualquer pessoa, né? O agente, eu sempre falo isso e deixo isso muito claro para todo mundo, o agente do border, ele tem total discricionalidade, total autoridade para mandar embora quem ele quiser, ele pode impedir a entrada de qualquer pessoa que ele achar que está mentindo ou trazendo qualquer tipo de risco para os Estados Unidos, e sim, ele vai fazer isso, né? Então, o fato da pessoa, independentemente dela ter outro visto anteriormente, se ela entrar, tentar entrar nos Estados Unidos com o esta e o agente identificar que o propósito da viagem é outro, ou que essa pessoa tem uma segunda intenção além daquela que ela está dizendo ali, ou além daquela que é permitida pelo esta, e o esta não é um visto, ele pode sim impedir a entrada dessa pessoa, mandar essa pessoa de volta e eventualmente até cancelar, ou eventualmente não, ele vai cancelar o esta dessa pessoa e ela vai ter dificuldade para tirar o outro, outro, assim como uma pessoa teria dificuldade, nesse caso, de renovar um outro visto. E é uma coisa importante para as pessoas lembrarem, porque há uns dois meses atrás, algumas pessoas entraram em contato comigo, dizendo que tinham conversado com uma empresa, obviamente não eram advogados, dizendo que essas pessoas deveriam entrar nos Estados Unidos com o esta, aplicarem um processo de EB2 e fazerem um ajuste de status. Mas o esta, ele não permite ajuste de status, na verdade, o esta não permite mudança de status, ajuste de status ou até extensão de status. São os 90 dias e ponto final, passou dos 90 dias, é overstay, já está irregular dentro do país, não vai conseguir fazer mais nada, não vai conseguir nem aplicar o 245K, porque o 245K, ele caberia em caso de você estar acima, fora de um status, e o esta não te concede nenhum status, é uma autorização de permanência temporária, ponto final. Então, não caiam nessa história de que, ah, eu vou entrar nos Estados Unidos, não estou conseguindo um visto consular agora, vou entrar nos Estados Unidos com o esta e depois eu vou pedir uma prorrogação de status, um ajuste de status ou até uma mudança de status. Isso não acontece com o esta, o esta não permite esse tipo de coisa, certo? Então, lembrem sempre disso, para não caírem aí no cavalo e terem aí uma dor de cabeça desnecessária. E aproveitando esse vídeo aqui, nesse final de semana nós tivemos aí uma situação, eu estava viajando a trabalho aí, estava na Flórida, foi curioso porque todo mundo estava falando sobre essa questão do Piquet, né? Então, como a gente já tocou no tema do vídeo, vamos falar sobre Nelson Piquet. Nelson Piquet, quem é da minha idade, eu estou com 47 anos, deve lembrar muito bem da época de Nelson Piquet, onde ele tentou, tentou, tentou ser melhor do que o Senna e não conseguiu. Aí passou a chamar o Senna de gay, viado e aquelas coisas que Nelson Piquet está acostumado. Agora chamou o Lewis Hamilton de neguinho, né? Então, assim, o Piquet, ao invés de traçar a carreira dele e dizer, olha, eu fui tricampeão, acho que foi três vezes campeão, mas vou aguardar as coisas boas, ele resolveu passar a vida inteira dele, a carreira dele inteira, colocando esse tipo de situação polêmica, muitas vezes agressiva, preconceituosa, extremamente... Eu, na minha opinião, nunca fui fã do Piquet, tive a oportunidade de encontrá-lo algumas vezes, mas nunca tive qualquer intenção de fazer nada com ele, até porque a gente sabe do histórico também do Nelson Piquet e sua família, né? O Nelsinho, quem lembra aí do Nelsinho Piquet na Fórmula 1, entrou lá porque o pai pagou, né? Porque senão não teria entrado, porque nunca foi um piloto relevante, e foi expulso da Fórmula 1 depois de cometer fraude em corrida. Então, assim, as pessoas devem lembrar aí, quem é da minha época aí deve lembrar da história do Nelsinho Piquet e a sua fraude, as histórias nas quais o próprio Nelson Piquet foi se metendo, né? E aí, pouco tempo depois, parece que a filha dele acabou se casando com o Verstappen, enfim... Tem toda essa situação. O Verstappen, que também não é flor que se cheire, né? Que a gente sabe de muitas coisas aí que ele vem em causas polêmicas e o jogo sujo que ele faz na Fórmula 1 ali, todo mundo sabe disso. Mas, enfim, quis comentar isso aqui pra vocês, porque, infelizmente, essa notícia se espalhou dentro dos Estados Unidos. E, mais uma vez, o nome do brasileiro, né? O brasileiro preconceituoso que acabou chamando o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton de neguinho. É um neguinho que tem muito mais campeonatos vencidos, tem muito mais nome, tem muito mais humildade, que agora, com grande merecimento e louvor, acabou se tornando cidadão brasileiro aí, o Lewis Hamilton, parabéns aí. Então, foi uma idiotice, mais uma vez, feita aí, que tem essa cabeça minúscula e idiota que acaba aí, infelizmente, levando aí a imagem do Brasil como se preconceituosos fossem todos os demais, né? Então, quis trazer isso aqui pra você, mais como um desabafo, porque, vira e mexe, a gente escuta aí das besteiras que o Piquet faz, essa foi só mais uma que foi colocada aí e que acaba atingindo a comunidade brasileira de fora, certo? Grande abraço a todos, deixa o seu comentário, o que vocês acham disso aqui, né? Dessa fala do Piquet, dessa ignorância dele, que tem muito a aprender com o Lewis Hamilton, que tem mais do que o dobro de campeonatos dele, tem mais do que o dobro de fãs dele, e muito mais reconhecimento dele e agora, cidadão brasileiro aí. Grande abraço a todos, deixe seu comentário aqui, fiquem com Deus.